...por três campeonatos, campeonato gaúcho, campeonato brasileiro, campeonato da Sul... Boa tarde para você que acompanha a partir de agora, a TV Bom Dia passa a transmitir ao vivo para você... ...a premiação do Eregim Rally 2017, diretamente do Parque da Sede. Acompanhe essa transmissão ao vivo a partir de agora, aqui pela TV Bom Dia. Iniciando com a premiação então, e já agradecendo a nossa corte Bom Dia, muito obrigado... ...pela linda presença de vocês, que é brilhante para a nossa festa. E antes de começar tudo, agradecer aquelas quase mil pessoas que trabalharam nessa prova... ...aos competidores de forma geral, que são as estrelas e abrilhantaram as nossas estradas... ...a todas as autoridades esportivas e autoridades também dos poderes executivos, legislativos... ...todo o pessoal que nos deu apoio aqui, nessa maravilhosa região do Outro Uruguai. Muito obrigado a todos que fizeram o Gali e Lixinha acontecer. Iniciando então a premiação, propriamente dita, vamos começar pela categoria RCR do campeonato gaúcho. Primeiro lugar, esse foi difícil. Caso do número, 77, do Bruno Andréia e o Marcelo Meleghetti. Forte carro, vamos chegando. Pode falar das minhas. Pessoal, mais para o meio aqui. Pode chegar no meio aqui, para o meio, para o meio. Sem vergonha, para ganhar troféu não pode ter vergonha. Vai no meio. Muito bem. E para entregar o troféu a esses competidores, chamar o representante da empresa Cavalete, nosso patrocinador, por favor. Entregar o troféu de primeiro lugar, categoria RCR. Alguém da Cavalete aí, pessoal? Sem os patrocínios, não sai. Beleza? Ainda não? Ninguém? Alguém da Cabermix? Não, eu mesmo vou entregar. Beleza? Então eu me entrego isso daqui. Vamos lá. Ah, mecânicos, categoria RCR. Estão aqui na frente também, os mecânicos de vocês, para receber o troféu. Representantes mecânicos da equipe. Vou me entregar para vocês também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salva de palmas, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Categoria RC5. Campeonato Gaúcho. Para entregar o troféu, representante da UFAR. Alguém por aí, pessoal? UFAR. Não? Alguém da Unimed. Representante da Unimed, por favor. Representante da Unimed. Representante da Creiral. Alguém da Creiral aí, pessoal? Alguém da Creiral aí, pessoal? Representante do posto, Nali. Milton. Beleza? Pavan do Ciclete. Pavan, cadê você? Pavan, cadê você? O Pavan, dá o praí. Vou chamar. Representante da DEMAC. Representante da DEMAC. Então, representando os patrocinadores aqui. Representando a UFAR. Ibrahim, por favor. Vem, tire. Pode tirar foto que vai receber. Representando a Unimed. Pavan, pelo Nibradão, faz favor. Trabalhou bastante com eles hoje. Representando a Creiral. Chamber, vem cá. Vem cá, que tá elétrico. Vamos lá. Representando o posto, Nali. Chega aqui, Paulinho. Vamos lá. Beleza? Representando o Ciclete. O Pavan tinha visto aí. Escapou. Carlinhos, faz favor. Vem, entregar o troféu. Ah, tá aqui. Desculpa. Fica aí, Carlinhos. Fica aí. Beleza? Então, agora vamos chamar os competidores. Categoria RC5. Vamos chamar os três aqui na frente. Terceiro lugar, carro número 64. Marcelo da Silva, Maurício da Silva. Cadê os gurias? Não estão por aí? Segundo lugar, então. Carro número 67, do André Alegretti e do Guilherme Trombini. Carro número 67, do André Alegretti e do Guilherme Trombini. Carro número 67, do André Alegretti e do Guilherme Trombini. Carro número 36, do Magno 2021. Carro número 69, do André Alegretti e do Guilherme Trombini. Carro número 65, do André Alegretti e do Guilherme Trombini. Carro número 67, do Guilherme Trombini. Carro número 88, do I Lindelle Alegretti. Pessoal, primeiro lugar então, categoria RC4, Toninho Genuim e Michael Souza. E a RC5, desculpa, 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 o Darlan Plakotnik e a Lucima Plakotnik, desculpa, primeiro lugar categoria RC5. E aí E aí E aí O Darlan Plakotnik, desculpa, 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 desculpa. Mecânico de vocês, pode me encerrar o troféu mecânico também, né? Paulinho, faça agora, entrega o troféu mecânico aqui. Categoria RC4, Campeonato Gaúcho. Para entregar os troféus, representante da Prefeitura Municipal de Paulo Bento. Tem alguém aí, pessoal? Prefeitura Municipal de Paulo Bento. Prefeitura de Paulo Bento. Prefeitura de Barão de Cotegipe. Disconte, representante da Disconte, representante da Disconte, representante da CIE. Representante da Recurototale. Muito bem, então. Bom, vamos dizer aí, Carlos. Chamele, agora a tua vez. Você representa a Prefeitura de Paulo Bento. Com licença. Paulo Bento é... Lula, faz favor. Lula, faz favor. Lula, faz favor. Você representa a Prefeitura de Barão de Cotegipe. Presidente, o senhor representa a Disconte. Simônia. 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 Você representa a ACIE. Taísa. Você representa a Recurototale. E o grande amigo, diretor de Segurança, trabalho maravilhoso, Evandro Correia, representante da Inviolável. Cadê você, Evandro? Tá trabalhando dentro. O representante da Inviolável. Tá por aí, Evandro? Não? Michelino, faz favor. Vou representar aqui a Inviolável. Segundo lugar, categoria RC4. Terceiro lugar, categoria RC4, campeonato gaúcho. Carro número 50, Fabrício Bianchini da Damon Alencar. Segundo lugar, carro número 80, Luiz Tedesco e Andrei Kartinsky. Em primeiro lugar, Toninho Genuim e Michael Souza, carro número 44. E já pedimos pros mecânicos dessa dupla ficarem aqui do lado também, recebendo seu troféu de primeiro lugar. Seis e meia. Seis e meia. Não, não. Não! Não. 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 Obrigado. Obrigado. Campeonato Gaúcho, categoria RC3, para entregar o troféu, representante da RBS TV. Quem está por aí, pessoal? Quem está por aí? 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 Representante da Rádio Erechim Representante da Rádio Erechim Representante da P.C. Representante da B.Magi Cadê? Cadê? Representante da Zanoela Troféus Zanoela Troféus Representante da Rádio Erechim Jipe Clube Representante da Rádio Erechim Jipe Clube, pessoal Representante da C.M. Senhor Cláudio João Flores Chegou, já vem pra frente Já fica aqui A Vick, então, representa a R.M.G. Jipe Clube Beleza Então, representando a R.B.S. Paulinho, vem cá Representando a R.B.S. Tem cara de repórter Vamos lá Representando a P.C. Manoela Manu Dá um então Alguém aí da turma Elisângela Vem representar a P.C. Faça favor Representando a P.Magi Vem bem aí Alguém levanta a mão aí Vem de novo Terceiro lugar Categoria RC3 Wander Bertoluzzi Natasha Pelotti Carro 71 Segundo lugar Categoria RC3 Matheus Cassol E Gabriel Cassol Primeiro lugar Categoria RC3 Luciano Cassol Edgar Massarotto Carro 75 E se tiverem aí Os mecânicos Da dupla vencedora Podem fazer as entregas Boa tarde Boa tarde Obrigado. 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 E o nosso presidente da CIE continuou a nós para entregar o primeiro lugar. Representante da Força Voluntária. Representante dos Bombeiros Voluntários. Categoria RC2, terceiro lugar, Paulo Nobre e Gabriel Morales. Obrigado. Segundo lugar, Claudio Rossi Eduardo Tonial. Primeiro lugar, Vitor Fischer e Sidney Bruehling. Já vamos chamar os mecânicos aí, só um pouquinho. Agora chamamos os mecânicos do time vencedor aí do Vitor Fischer e Sidney Bruehling. Tirar foto junto aqui, ganhar o seu troféu. E tá aí, Sidney Bruehling. Vamos, vamos, a mania. Vamos, vamos, a mania. Up, up, up. Andale, andale. Vamos. Vamos, a mania. Obrigado. Para entregar os próximos troféus, representantes do Erechim of Gold, do Trail Club e da Egipol. Erechim of Gold, Trail Club e Egipol. E já chamando os competidores da categoria RC5 então. Terceiro lugar, Sandro Subtis e Eduardo Ortolan, carro número 65. Estão aí? Segundo lugar, André Alegretti e Guilherme Trombini, carro número 67. Primeiro lugar, carro número 60, Edu Paula e Bruno Scapelli. E aí? 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 Carro número 80, em segundo lugar, Luiz Teresco e Andrei Kapinski. Muito obrigado, bate o favor também, nosso vereador aqui na segunda hora. Primeiro carro, categoria MC4, carro número 44, Toninho Genuim e Michael Souza. Obrigado. E aí, galera! Aplausos 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 Obrigado a todos. Obrigado, Luiz Teresco. Obrigado, Luiz Teresco. Para entregar os troféus de primeiro lugar na categoria RC2N e também geral do Campeonato Brasileiro. Representante dos Comissários Brasileiros, alguém aqui. Por favor, o representante do Campeonato Brasileiro. Aplausos Senhor ministro Zantilheiro, secretário de obras Não, tu não Tu não vai pegar Senhor Andrés Castelo Apresenta-lhes Essa foi boa Senhor Andrés, o povo Está por aqui Andrés Batistela Batistela está por aí, meu diretor adjunto Doutor Cláudio Palhosa, o senhor está por aí Pode chegar, Batista Categoria FC2 da geral Chamamos aqui a frente, então Terceiro lugar, carro número 28 Do Marco Malusceli e do Vinícius Aziliano A clara císica Segundo lugar, carro número 22 Do Ricardo Malusceli e do Giovanni Bordin E o primeiro lugar E vencedor geral no campeonato brasileiro Carro número 30 Vitor Vigia e Sidney Riding Cabo normal, papel order E o primeiro lugar Show o cenário Bom, aliás Arriba Vitor Vigia e Sidney sombra São planos brancos Vamos lá Vamos lá Música Obrigado. 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 Calil, faça favor. Vou pegar o troféuzinho aqui. Vamos lá. Categoria RC5. Segundo lugar. 55. Jorge Maldi e Stefan Tabuada. Segundo lugar. Categoria RC5. Luiz de Poutinho e Federico Rodrigues. Cabo número 57. Aplausos. 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 Só conferindo então, em primeiro lugar, carro número 57, Luiz de Coutinho, Federico Rodrigues. Em segundo lugar, Jorge Maldi e Stefano Tablado, carro 55. Sem confundir, desculpe. Para entregar os trofeos à categoria RC4, nosso parceiro também comissário, na prova, senhor Hart Hartmann, por favor, Hart. Senhor Christian, o nosso comissariado, por favor. Luto, por favor. Categoria RC4, chamar aqui na frente então. Em terceiro lugar, carro número 80, do Luiz Tedesco e do Andrei Karpinski. Segundo lugar, carro número 35, o Simão Ortiz e o Ricardo Freitas. Em primeiro lugar, carro número 39, do Wilfred Clássia e Gustavo Garcia. Graças a Katie. Obrigado. 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 Categoria RZ3. Miguel, faça o amor. Vou entregar o troféu aqui. Em primeiro lugar, carro número 34, Jorge Cresta Daniel Petersen. Bravo,XL. 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 Segundo lugar Ou melhor, desculpa Para entregar os troféus Categoria RC2N, CONASUR Senhor Doutor Nelly, seu presidente do comissariado Está por aí, doutor Nelly? Presidente do Erichim Autosport Clube, senhor Flávio Remor E o vice-presidente senhor Ibrahim Doutor Nelly, se encontra por aí Está vindo? Obrigado, Angela Categoria RC2N, 2017 Agustin Alonso e Diego Fabiani Segundo lugar Carro número 15 Enrique Pereira e Antônio Pinheiro Em primeiro lugar Roberto Sava e Cláudio Campo Carro número 11 Magnifico Aplausos Aplausos Líder Aplausos Obrigado.